E aí galera Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Vamos fazer hoje um box aqui, um review do headset Onikuma K8. Depois de muito pesquisar no mercado e tentar achar uma solução para aquele fone de ouvido que vem em celulares, eu resolvi adquirir um headset de uma qualidade que fosse aí, sei lá, tivesse um custo-benefício bom e tivesse uma qualidade interessante. E aí que a gente chegou neste cara aqui, o Onikuma K8. Ele acabou de chegar faz pouco tempo aí, ele chegou aqui em casa e pelo que eu pude ver, cara, ele é um headset muito legal, tá? Caixinha dele aqui muito legal, muito bonitinha, ela entrega marota, né? Sempre é interessante o mercado livre e vem umas coisinhas meio arregaçadas. Então hoje, esse vídeo é especial do Onikuma K8. Então se você tem pouca grana aí e quer adquirir um headset que tenha RGB e tenha alguma qualidade, esse é o headset para você. Fechou? Vamos abrir aqui a caixeta dele. Pra gente ver o que que vem aqui dentro, né, cara? Já vem aqui a princípio com mais nada, tá? Baixo de lado, vai pra nossa prateleira ali e ele vem aqui embaladinho, bonitinho. Junto num velcro aqui. Vai abrir. Pra gente ver o manualzinho dele. Um manualzinho simplório. Onikuma K8, ó. Right. E ele vem também... Desta forma. Já tirei o velcro aqui. Pelo que eu pude ver, o cabo dele... Olha, deve ser um cabo de uns... 2 metros, cara. 2 metros, mais ou menos, ele deve ter aqui. Porque é bem comprido, velho. Bem comprido. A gente vai começar, então, pela parte aqui do headset em si. Então, este é o nosso headset. Esse cara, pelo que eu pude ver nos vídeos, ele tem um RGB aqui, um logozinho da Onikuma, ó. Então, desse lado e desse lado aqui, tá? Ele tem esse cara aqui em RGB. Ele tem essa gradezinha e a capa dele aqui é uma... Plástico duro, ó. Mas ele é de excelente qualidade, tá? Ele tem a regulagem aqui do lado. Ó. E do lado aqui, não sei se vai dar pra enxergar, mas ele tem a numeração ali, ó. Dos dois lados. Olha ali, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. Ó. Ele vai de 1 a 5. Então, ele tem desse lado e desse lado também, tá? É... Plástico duro por dentro e ele tem essa fita aqui que é em... Sei lá, um... Parece um alumínio, sei lá, um metalzinho, tá? Ele tem essa partinha cromada também. Só que é plástico. E as espuminhas dentro aqui, tá? Ó. Espuminhas. Uma espuminha bem simples, mas... Que se adequa aí a parte da cabeça, né? Espuma aqui de dentro também, ó. Ó. Bem macia. Parece que é gostosa. A gente logo vai testar isso aqui. E o microfonezinho. Pelo que eu vi, cara, na qualidade dos vídeos, o microfone é bem legal, tá? Vamos fazer um teste aqui pra ver se... Ah. Oi. Ó. Pelo que eu tô vendo, ele não tá ligado ainda, mas... Ele veda bastante a voz, tá? É... Sabe quando você tampa a orelha, assim, com as duas mãos e prensa? E parece que você tá dentro de uma caixa? É a mesma coisa. Ele veda bastante o áudio de fora. Então fica até complicado pra ouvir a minha voz aqui. O interessante seria, claro, eu tenho um retorno aqui pra ouvir melhor. Mas ele isola bastante. Isso é coisa de microfones profissionais, eles fazem bastante isso, né? É... Pra quem, sei lá, teve uma banda, já gravou no estúdio, sabe do que eu tô falando. Os microfones isolam muito e aí a gente tem que ter um retorno aqui. Então, realmente, ele isola bastante essa parte, tá? Bem legal. O microfone aqui... Ele não tem essa... Ele só tem... Ele vai pro lado, né? Pros dois lados, só que ele não tem um lugar aqui onde engata. Ele vai provavelmente... Ele não segura muito bem, ó. Fica bem... Legal aqui na cabeça. Ele também tem um logo aqui em cima, que eu não mostrei. Mas, ó... Um logo da Unicuma aqui. Então, um material muito bem, bem acabado esse headset, tá? Volta a gente saber se... Ele vai ser interessante aí na hora de tocar uma música. Se vai ser bom ou não, tá? Eu já não gostei dessa parte aqui, só. Ele não segura, ó. Tá vendo, ó. Ele não segura. Mas, é um headset de entrada, então... Tá ótimo, né? Ó. Mas ele prende bastante. A cabeça eu não senti nada, não ficou dolorido nem nada. É... Essa parte aqui é fixa, tá? Ela não desengata, ó. É fixa. O... A parte do material do cabo, aqui... A fiação... Ela é um... Tipo uma lã, né? Ó. Ó. Ela é essa lãzinha aqui, revestida, ó. Bem feito pelo valor, né? Embaixo de 200 reais, tá ótimo. Na parte dos cabos aqui, ele vem um USB, tá? Dá pra gente retirar essa parte aqui. Ó. Fica um USB e um plugzinho ali pra engatar no computador. Então, a gente tem essas duas entradas, tá? Elas vêm protegidas também. Eu tirei essa capinha. E esse USB é pra ligar os RGBs aqui do fone de ouvido. Do headset. Logo, logo, eu ligo. Então, temos esse plug... Este plug e esse USB. Beleza? A gente consegue também, então, engatar novamente aqui, ó. Vai fazer o cliquezinho. E aí, temos mais duas entradas, né? Temos a entrada ali. Temos o verde pra fone de ouvido. E o vermelho pro microfone. E o USB para o RGB. Beleza? Do headset. Então, é isso. Ele tem também um engate aqui, tá? Tem a divisórias. Ele tem logo mais lá em cima do fone, tá? Perto do headset aqui, ó. Bem próximo, né? Ele tem a questão do volume, tá? Pelo que eu pude ver aqui. Então, tem um volume. E a gente consegue ligar e desligar o microfone, tá? Então, a questão do volume aqui, ó. Ele vai... Ele vai aumentar ou diminuir. Tem até o próprio... Mostra ali, ó. On-off, né? Então, essa entradinha aqui da parte do volume do áudio. E do lado, a gente tem pra ligar e desligar o microfone. Tá? Então, é só uma chavezinha pra ligar e desligar. Fechou? A gente vai fazer o teste, claro. A gente vai fazer o teste aqui do áudio dele. Pra gente fazer uma comparação. Pelo que eu vi, ele é um áudio bem legal, tá? Eu vou ligar primeiro aqui pra ver o RGB dele. Engatou o USB e já ligou o RGB dele. Tá? Ele fica alterando entre as cores, ó. Algo simples, né? Algo não é tão... Tão... Chamativo. Mas que dá aquele detalhe legalzinho. Tá? Ele troca as cores dos dois lados aqui iguais. Bem legal. É... Vamos fazer um teste aqui agora. Pra ver o microfone dele. Ué, som. Ok. Agora você está ouvindo o microfone da minha webcam C920. Tá? Ele tava com um filtro aqui. Deixa eu tirar o filtro pra gente ver. Agora vai ter bem mais ambiente, né? Bastante ambiente em torno. E eu queria fazer essa comparação porque não é muito justo fazer com esse microfone aqui. Que ele, apesar de ser um microfone... É... Não tão caro. Ser um microfone de entrada. Mas que dá uma qualidade legal. Não seria justo comparar com esse aqui, né? Então vamos fazer cá o webcam. E a gente vai fazer o teste aí pra ver. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Realmente ele isola bastante. Vamos fazer primeiro o teste aqui do microfone. Beleza. Agora você está ouvindo o microfone do Onikuma K8. Então esse é o teste aqui do Onikuma K8, tá? Esse headset aqui que a gente está fazendo um review. Eu achei... Vamos ver. Eu acho que o áudio dele é bem interessante pelo que eu posso... Pelo que eu vi, tá? Realmente eu não consigo ouvir muito da minha voz. Só... É... De uma maneira bem abafada mesmo. E ele parece ser realmente bem bom, tá? Eu gostei bastante aí do... Da qualidade dele. Né? Pelo valor aí. Um excelente custo-benefício. Né? O acabamento dele. E eu quero ver o áudio. Lembrando que ele está sem tratamento. Então a gente consegue ver bastante... Ó... Ruído, né? Então agora eu vou pegar e vou fazer o tratamento de áudio aqui só tirar o ruído. Agora ele está com o áudio tratado. Eu acho que deu uma melhorada. Vamos ver se tem ruído. Nenhum ruído, né? Pelo que eu vi, eu estou monitorando aqui no OBS. Então... Eu acho que... Vamos ver qual que vai essa qualidade. Eu acho que é interessante, tá? A gente vai ver também agora... A gente vai ouvir uma música. Pra ver se... A qualidade dele, do som dele, né? Se ele abafa bastante. O que que ele é? Se ele é médio. Se ele tem bastante grave. A gente vai ver isso. Vou botar o Metallic aqui. Um rock primeiro. Realmente... O som... Ele é bem abafado. Tá? Ele tira tudo que é externo. Eu não estou ouvindo nem minha voz agora. O áudio aqui está em 100. E a qualidade é bastante grave. É... A qualidade dele é bom. Então tem um grave bem gostoso, né? E... Só que o... O... O agudo... Não é tão... Tão perceptível, tá? O agudo é bem menos que o grave. O grave... MIFI aparte, né? Pela qualidade. Um grave muito... Um grave excelente, tá? Parece que eu estou dentro de uma balada, velho. Um grave excelente. Ele realmente... Como eu falei mais uma repetindo. O ambiente aqui... Some, tá? Tudo que é externo aqui some. Então... Bem legal. E galera... Então a gente está ainda com áudio aqui do... Do nosso... Do nosso... Head... Head... Headphone... Nosso Okuma K8. E... Muito legal, tá? Tem uma qualidade muito boa de áudio. E a gente vai ver agora o microfone. Você fala aí no comentário se é uma boa ou má qualidade. Eu estou usando aqui, tá? Na minha máquina. Eu estou usando um volume de entrada entre 17, aqui como você está vendo, tá? Um volume bem baixo. Justamente para ter uma qualidade melhor e tirar um pouco dos ruídos. Beleza? Então... Esse foi o review de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê um like se você gostou e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!